Hello! Tudo bem? Seus Noé, como é que vocês estão? Os tão bem? Então tá bom, deixa eu falar uma parada hoje Hoje vai ser um daily vlog, certo? Pra eu contar a novidade super bobásica pra vocês Mas não será aqui no meu quarto Como vocês podem ver, eu não estou no meu quarto Quer dizer, eu estou no meu quarto agora Mas eu não estava no meu quarto Eu tô lá embaixo na sala fazendo uma coisa que vocês vão gostar Aí eu vou explicar pra vocês por quê Até então, eu só tinha falado nas minhas redes sociais Eu não tinha ainda falado oficialmente aqui no diário E ó, sou o zera que tá rolando na sala Vamos lá, bom Ó, sala BIM! Ó, sala BIM! E tem a Lion Blower Né, Lion Blower? Só dorme Peraí que agora eu vou... Gente, esse clipe é um bafo, né? Tá É, vou dar um pause Silêncio! Rihanna E agora eu vou falar Bom, é o seguinte Eu quase mostrei coisa que eu não desvia mostrar Um momentinho Ó, eu estou aqui nesta mesa Há algumas horas já Porque... O que que vai ter? Posso falar? Ai, gente, olha como eu sou tonta Eu tô toda fazendo suspense do século E o assunto tá no título do vídeo Isso mesmo! Vai ter livro sim! E se reclamar vai ter dois Tá bom? Vamos lançar o livro do Diário de Pelandute Olha só! E o que que eu tô fazendo aqui? Não sei Mentira, sei sim Eu estou escrevendo cartas São várias cartas Um snap e uma rainha perdida Várias cartas No meio dessa só Ela embaralhou minha vida Para as primeiras pessoas que comprarem os livros Ou seja Não é livro autografado Que você vai ganhar, não É livro autografado Com uma cartinha Escrito à mão Por mim Então Meu a mão já está caindo Já estou com tendinite Vai valer muito a pena Eu tenho certeza que vocês vão gostar Tô fazendo com muito carinho Não vou falar ainda quantos são Quantas cartinhas são Eu gostaria muito que pudesse dar para todos Coisa esquisita isso aí Eu gostaria muito que pudesse dar as cartinhas para todos Mas, infelizmente, não tem como Então vai ser um número limitado Para a primeira galera Aquela galera que for rápida, show de bola Para comprar os primeiros livros Da pré-venda do site da Livraria Cultura Tá? Tem que ser no site da Livraria Cultura Que eu também ainda vou confirmar a data para vocês E é nessa parte que eu falo Pelo amor de Deus Me segue no meu Instagram Por quê? Porque é lá que eu vou falar Instagram, Facebook também Até no Snap Mas em qualquer rede social Fica ali É que o Instagram é mais fácil de você É tipo, mais certeza Seguem todas, né? Para não ter certeza Enfim Lá eu vou dar a data Então tipo, por exemplo Hoje é dia 30 Certo? Este vídeo está sendo feito e postado no dia 30 no YouTube Aí eu falo assim Galera, a data de pré-lançamento vai ser tal Então aí vocês já estão ligados que o pré-lançamento vai ser tal dia Certo? E aí vocês já ficam ligeiros para conseguir garantir os livros com as cartinhas E assim que eu tiver a confirmação da editora Eu vou lançar qual vai ser a data E eu falo o negócio para vocês Está muito próximo Muito próximo Tá? Muito próximo Então eu estou feliz pra caralho Desculpa o palavrão Mas é a única palavra que define De verdade Eu não pensei que esse livro ia ser lançado esse ano Porque, cara, eu estou trabalhando nesse livro desde o começo do ano Só que paralelo com outras milhões de coisas que aconteceu com a Rio E que aconteceu com o diário Enfim, comigo E, mano, aconteceu muita coisa junto nesse ano E eu não pensava que ele ia estar pronto para ser lançado e tudo no esquema esse ano E, mano, ficou Pior que ficou Então, fica ligeiro, fica ligeiro Eu tenho certeza que vocês vão gostar do livro Ele está muito legal Ai, que emoção Ai, não posso mostrar Quase mostrei a cartinha, sem querer Bom, então eu vou continuar escrevendo Porque eu já escrevi vários Alan Dutti Você me ama Eu te amo Se inscreva no canal, tá? E ativa a notificação do sininho Para toda vez que tiver vídeo novo no canal Você receber no seu celular Ok? Então é isso Um beijo E até a pré-venda do livro E ativa a notificação do sininho 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 E ativa a notificação do sininho